Alô, bateria! Sinfônica do Dragão! Alô, dragões do castelo! Vem comigo! Vem da missão, minha escola! Pois um, 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 a poeira vai subir Deixa o samba te levar, vem nessa pra ser feliz Da divinéia o bato que recuou É a dragões que chegou Pois um, 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 a poeira vai subir Deixa o samba te levar, vem nessa pra ser feliz Da divinéia o bato que recuou É a dragões que chegou E o filho, filho desse chão, cria da aladragem Herdeiro pra senzal e do tambor E das penadas que o terreiro ensinou E das penadas que o terreiro ensinou O peço do samba Não tinha outro igual O bão bate fora de cima, patrimônio cultural No gole do marafo dispaçado, exagindo o seu legado Paranauê, a batucada, levo não a caboeira Abre a roda, ê, camarada, é capoeira Abre a roda, ê, camarada, é capoeira Lê, 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 lê Fiel em coração, pra saudar a porta feira Com bailados dos salões da cafieira Samista, com ele o patoqueiro Artista, com a cúpula o salgueiro No mundo da bola o respeito Também conquistou, cidadã trabalhador Os forões, o novo horizonte surgiu Sonhou com a vitória, nasceu a Brasil A resistência no seu nome tem risada O banheiro ao Daniel fez o água Faz um zum zum, a pueira vai subir Deixe o samba te levar Vem nessa prazer feliz Na divinéria o patoque recuou É a grande hoje que chegou Faz um zum zum, a pueira vai subir Deixe o samba te levar Vem nessa prazer feliz Da divinéria o patoque recuou É a grande hoje que chegou Olha o filho, filho desse chão Cria da malatragem Herdeiro das seis aves do tambor E das penadas que o terreiro ensinou E das penadas que o terreiro ensinou O verso do samba Não tinha outro igual Eu sou algum bomba de fato Patrimônio cultural No gole do marafo dispassado Desde a China o seu legado Paranauê, na vaga, 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 O Monte Serra As cantigas ecoavam no borrão Os fiéis em oração Pra saltar a padroeira No barato dos salões da gafieira Zambista, oelho padruqueiro Artista, do macuco ao salgueiro O mundo dá novo respeito Também conquistou Cidadão, o arredor Os borões, o novo horizonte surgiu Foi uma vitória, nasceu a praça A resistência no seu nome tem risada Uma era alta, um liéu feijoada Mais um, 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 um A pátria de água é frio Neste samba, a gente leva a terra pra ser feliz Na divinéia, o batuque recuou É a graça que chegou Mais um, 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 um A pátria de água é frio Neste samba, a gente leva a terra pra ser feliz Na divinéia, o batuque recuou É a graça que chegou Mais um, 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 um A pátria de água é frio Neste samba, a gente leva a terra pra ser feliz Na divinéia, o batuque recuou É a graça que chegou Chegou, vem A pátria de água é frio A pátria de água é frio A pátria de água é frio